Música Sou eu, quem nunca sentiu o corpo arrepiar, ao bem decidir, faça, o recorri da flor, é seu, o olhar mais do chão. Sou eu, quem nunca sentiu o corpo arrepiar, ao bem decidir, faça, vem conhecer esse amor, caralho nas ruas da perna de Đà, calma agora, é de ver ação, que não agem a medo, é pra nos cian, ele se amar atirando, a vida do céu e o palá, é de ver se dentro, de ver se dentro do mar, segue o seu destino, é de a mão, saca boa, vai chegar na montanha, a loja, abriu meu caminho, Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo e lemas, a canoa vai chegar, a aldeia, alunia meu caminho. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo e lemas, tudo e lemas. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo 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 e lemas. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo e lemas, tudo e lemas, tudo e lemas. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo 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 e lemas. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo e lemas, tudo e lemas, tudo e lemas. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo 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 e lemas. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo e lemas, tudo e lemas. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo e lemas, tudo e lemas, tudo e lemas. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo e lemas. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo 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 e lemas. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo e lemas, tudo e lemas, tudo e lemas, tudo e lemas. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo e lemas, tudo e lemas. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo e lemas, tudo e lemas, tudo e lemas. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo e lemas. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo e lemas, tudo e lemas. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo e lemas. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo e lemas. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas. Campeão, onde morarão o mistério, tem sedução, mitos e lemas, tudo e lemas. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.